E aí gente, meu nome é Roger. E eu sou a Maida, bem-vindos a RM Travels. Então, esse é o único vídeo que a gente não fez em português, então vamos fazer ele agora sobre Barra Califórnia. Quem está visitando Califórnia ou mora nos Estados Unidos, dá um pulo no México, porque você não vai se arrepender. Então agora vamos começar com Alicitos, que está no quilômetro 58. Nós acampamos aqui por 11 dólares por noite, você acampa em cima do penhasco, tem uma praia linda. Aqui também tem chuveiros, banheiros, tem restaurante por perto e é um bom lugar para surfar. E o segundo lugar que a gente visitou é a Praia San Miguel, que é perto da cidade de Ensenada. Se vocês são surfistas e gostam de surfar, vocês têm que visitar essa praia. É muito linda, tem areia preta e aqui vocês também podem acampar por 12 dólares. O álcool é permitido e aqui tem banheiros públicos e tem um chuveiro ao ar livre. Outro lugar que visitamos foi Bahia de Los Angeles, aqui acampamos de graça na Praia La Gringa. Aqui é pura natureza, você vai ver bastante estrelas do mar, tem bastante arraia também, então toma cuidado. Aqui não tem chuveiro, banheiro é bem simples, então você tem que ir preparado. E o próximo lugar que a gente visitou é a cidade de San Ignacio. Aqui você pode visitar a Missão, que está na cidade, no centro da cidade, em frente da praça. Também aqui vocês podem experimentar o pão de data, que é muito bom. E também os chupi-chupis caseiros, que recomendamos experimentar. E aqui vocês podem acampar no Oasis, de 9 a 11 dólares por noite. A gente acampou de graça porque a gente chegou em feriado e acampamos frente na praça. E o próximo lugar que vocês têm que conhecer é um lugar muito especial, mas esse lugar está na estrada e o nome é Catavinha. Catavinha é famoso porque aqui você pode ver as pinturas originais por festes. E aqui só você precisa fazer uma trilha até chegar lá e lembre-se de trazer os sapatos confortáveis e água. Mas quando você está fazendo a trilha e você chega lá na caverna, você pode entrar e ver as pinturas com festes originais. E é uma experiência muito legal, eu recomendo. E agora vamos falar sobre a nossa cidade favorita em Barra, Califórnia, Mulheré. Nessa cidade você pode comer uns tacos de camarão, muito gostoso. Aqui também tem uma missão por perto, tem um oasis pertinho da missão. E foi aqui que a gente viu pela primeira vez as águas-vivas azuis, muito bonito. E perto de Mulheré estão as praias mais lindas da Bahia Concepção. Aqui tem uma praia que a gente gosta muito, que é a Praia Santos Park. Nessa praia você vai ver águas cristalinas, água morna e também tem dois restaurantes. Vocês podem acampar por 200 pesos por noite ou 11 dólares por noite. Também perto dessa praia tem outras que a gente acampou na Praia El Coyote. E também acampamos na Praia El Recazón. E eles cobram 8 dólares por noite. E essas praias são muito similares, todas são muito lindas, água cristalina. Mas nas últimas duas praias eles não têm banheiro público. Então vocês têm que estar se preparados. Outra parada que a gente fez foi em Loreto. Loreto a gente não dormiu nessa cidade, ficamos aqui mais ou menos umas 3 horas. Mas é um lugar que vale a pena visitar, porque tem a primeira missão construída em Barra, nessa cidade. E também tem uns tacos, que é o melhor que a gente já comeu em Barra, Califórnia, na verdade. Como é que chama o nome? É o Rei del Taco. É o Rei del Taco, chama o lugar, vale a pena. E vocês têm que conhecer La Paz. Aqui na Paz se encontra a praia que é conhecida como a mais bonita do México, que é a Praia Balandra. Aqui a gente acampou de graça, vocês podem acampar, mas não tem banheiros, não tem restaurantes, porque é uma área protegida. Mas é uma praia muito linda, vocês podem fazer uma trilha onde vocês podem olhar a praia inteira. E a Praia Azul é muito linda e nós recomendamos visitar. E agora vamos falar sobre Los Cabos, ou Cabo San Lucas. Esse lugar todo mundo tem uma experiência diferente em Cabo. A nossa foi, nós acampamos numa praia que chama Praia Azul. Acampamos aqui a maioria das noites. A gente ia visitar os pontos turísticos durante o dia. E de tarde eu ia surfar nessa praia, dormia lá, surfava de manhã. Então é uma praia muito boa pra surfista também. E também visitamos outras praias. Se vocês gostam de fazer snorkel, vocês têm que visitar Chile Noven, porque lá tem muitos peixes e o snorkel é muito bom. E também visita a Praia Mendano. Essa praia é muito turística, mas a água é clarinha e é muito boa pra vocês curtir. E claro, vocês têm que visitar o famoso Arco de Los Cabos. Vocês têm que alugar um barco pra visitar lá. E vocês vão ver diferentes formações rochosas. E também recomendamos parar nas praias Los Amantes e a praia O Divórcio, que essas praias são muito lindas e recomendamos passar um tempo lá. E agora vamos falar sobre Praia Cerritos, que é uma praia muito bonita também. É uma praia boa pra surfista. Aqui você pode fazer umas aulas de surf se quiser, eles alugam pranchas. E no dia que a gente foi, a água não estava tão clarinha por causa das ondas, mas é uma praia muito bonita. Acampamos de graça aqui. E a última cidade que a gente visitou é San Juanico. San Juanico é conhecido para surfistas, porque aqui tem as ondas mais longas do mundo, que é conhecido. E nessa cidade não tem muitas coisas, então é melhor ir preparado lá. Aqui tem lojas muito pequenas, mas não tem postos de gasolina. Mas se você é surfista, você vai curtir essa cidade. Essa cidade é puras ondas. Beleza, então gente, agora que a gente já falou sobre os lugares para visitar em Barra Califórnia, vamos falar um pouco sobre segurança e como é que estão as ruas. Em 2018, eles arrumaram todas as estradas em Barra Califórnia, então não tem quase nenhum buraco, está novinho. Mas mesmo assim a gente só dirigiu de dia, principalmente porque tinha muitas vacas e elas atravessam a rua do nada. Você está dirigindo e aparece uma vaca atravessando várias vacas. Então é melhor dirigir só de dia por causa disso. E também tem pontos militares onde eles te perguntam o que você está trazendo, você está trazendo alguma coisa legal, ou aonde você está indo. E agora, quanto gastamos em Barra? Então, a gente ficou um mês em Barra e a gente gastou 1.219 dólares em total e valeu muito a pena. Sim, gente, é isso aí então. Espero que vocês gostaram do vídeo. Dá um pulo em Barra Califórnia no México. Dá um like para o nosso vídeo. Dá um like também, deixa um comentário aí se tiver alguma pergunta. A gente lê tudo e até a próxima. Tchau! E aí, galera, estamos aqui em cima. Sabe o que eu falei na hora que eu subi lá no topo, aqui em cima no topo? Pensei assim, nós estamos em Balandra, né, que chama a praia. Eu pensei assim, Balandramente! Coitado, coitado. Coitado, coitado. E aí, galera, vamos lá.